Eu faço o que eu quero, eu cumpro o que eu quero Eu tenho quem eu quero, não precisa me bancar Eu mando e desmando, na cama te mamando Pode me chamar de puta, mas explora pra eu voltar Eu sou linda pra caralho, eu sou foda pra caralho Eu sou rica pra caralho, nem tentar se comparar Não preciso de um cara, eu sou uma joia rara Ou nem só acessório pra combinar com meu celular Eu sou linda pra caralho, eu sou foda pra caralho Eu sou rica pra caralho, meu lugar é no altar Eu sou linda pra caralho, eu sou foda pra caralho Eu sou rica pra caralho, meu lugar é no altar Tem um boot, bolsada, prada, se eu quiser, tá com sua namorada Uma deuda pra ser adorada, perfeita e assessorada O insta me estoqueia na privação, homenageia na rua Faz cara feia pra estona do montar Onde she's there, my girl Eu faço o que eu quero Eu compro o que eu quero Eu tenho quem eu quero Não precisa me bancar Eu mando e desmando Na cama te mamando Pode me chamar de puta, mas explora pra eu voltar Eu sou linda pra caralho, eu sou foda pra caralho Eu sou rica pra caralho, nem tentar se comparar Não preciso de um cara, eu sou uma joia rara Ou nem só acessório pra combinar com meu celular Eu sou linda pra caralho, eu sou foda pra caralho Eu sou rica pra caralho, meu lugar é no altar Eu tenho um pute, bolsada, frada Se eu quiser, deve ser namorada Uma deuda pra ser adorada, perfeita e assessorada No Insta me estoqueia na privação verdadeira Na rua faz cara feia pra estona do montar Onde she's there, my girl